Aplausos Olha como é que está isso aqui Três caminhões atolados ao mesmo tempo Na valeta que fizeram com a encarnação de água encanada Não água encanada, água enganada Só engolindo nosso dinheiro do nosso bolso É uma pouca vergonha Cadê nossos governantes? Estão aonde? Só engolindo dinheiro Cadê nosso governo federal? Mandar recursos Não tem Trabalhador que se lasca Pra acabar de completar ainda tira 10 reais do salário mínimo Aí quem vive com salário mínimo? Falda roubalheira Agora nós temos que pagar o roubo deles As malas de dinheiro que estão jogadas no mundo Tudo roubando Então gente, vamos tomar providência aí Vamos ter um vira-volta nesse governante Vamos tirar essa lama Tá muito feio a nossa cidade Só sabe o que te causa o ser humano Mas o governante só andando de luxo Viajando Aí, como é que tá? Como aconteceu isso? Três caminhotos ao lado ao mesmo tempo Um puxando o outro Porque ele tá cuidando da cidade Tirando a lixeira que fica E aí, o resultado que dá Prejuízo pra empresa Então vamos ficar de olho Vamos dar olho 20 anos esse bairro castanheiro Nunca vi um cascalho Aí vem uma empresa Faz uma cavação Deixa o atoleiro aí Pra quem sofre